Música Música Bom galera, vamos lá Tentar imprimir a nossa peça aqui Eu vou imprimir uma peça teste Que é essa peça aqui, a peça número 9 Que está no nosso projeto, deixa eu abri-la aqui Essa peça central aqui Eu fiz esse vinco no meio dela Vocês viram aí no vídeo acelerado Eu fiz o vinco para a gente conseguir colocar uma corda aqui depois E poder fazer um tipo de um gancho aqui embaixo Então essa peça é uma peça muito importante do projeto E eu vou imprimir ela Porque ela é a única peça única do projeto Se funcionar para ela Eu vou fazer todos os testes para ela aqui Se funcionar para ela eu vou imprimir todas as demais peças Com a mesma configuração que eu fizer para essa peça aqui Certo? Então nós fizemos a separação de todas as peças aqui Eu numerei essas peças Para que a gente possa depois imprimir o conjunto dessas peças Peças que são iguais aqui Então eu já vou imprimir, por exemplo, quatro peças de uma vez só As configurações que eu vou usar São as seguintes Eu vou usar uma resolução aqui de 0,2 milímetros Porque não precisa de uma peça lisinha Uma peça bem acabada Eu poderia até aumentar um pouquinho aqui Mas eu vou deixar 0,2 milímetros Primeiro porque eu quero uma certa rugosidade na peça mesmo Para que a cola tenha uma certa aderência Na hora de eu fazer a fixação das barras dentro dos orifícios aqui Então não precisa de uma peça tão acabada A espessura da parede do furo eu fiz aqui com 1,5 milímetros Mas tudo vai depender da densidade que a gente vai usar Eu estou usando aqui uma densidade de 50% Eu estava usando uma densidade de 70% Nas minhas configurações iniciais Mas eu imprimi algumas peças aqui E elas ficaram maciças praticamente Então é interessante trabalhar com 70% Porque eu vou ter muito mais material Muito mais tempo de impressão também Por uma qualidade de resistência equivalente a 50% Então eu vou fazer com 50% Vou analisar a resistência mecânica da peça Se ela vai resistir Eu acredito que vá porque o ABS é bem resistente Diferente do PLA Então nós vamos utilizar 50% para testar Aqui eu estou usando a temperatura do bico de 210 Que é o mínimo que exige o ABS E a temperatura da mesa de impressão Estou usando como 100 graus Para ver se eu consigo uma aderência melhor na mesa Porque o ABS esfria muito rápido e solta da mesa E o resto eu deixei tudo igual Eu desabilitei a refrigeração Porque o ABS não precisa de refrigeração Nem pode Porque senão ele solta mais fácil ainda E o brim Que é essa primeira camada aqui Que é justamente para dar aderência na mesa Eu aumentei para 9 milímetros Que é o maior tamanho que eu consigo colocar aqui Eu tentei colocar 10 milímetros e não dá Ele só aceita um dígito aqui Então essas são as configurações A peça vai pesar 21 gramas Contando tudo aqui Eu tenho alguns suportes aqui dentro nesse furo Eu tenho o brim também Acredito que no final ela vai pesar em mais ou menos uns 18 gramas Ou até 15 gramas Vai ficar bem levinha Bem levinho O tempo de impressão vai girar em torno de 1 hora e 40 minutos Mas é sempre mais Então eu acredito que vai ser umas 2 horas de impressão No mínimo Então eu vou mandar imprimir para ver o que acontece Beleza? Então vamos lá para ver o que dá dessa peça aí Eu já volto com vocês com a peça impressa Impressa Eu já volto com vocês com a peça aí Eu já volto com vocês com a peça aí Eu já volto com vocês com a peça aí Eu já volto com vocês com a peça aí E aí Eu já volto com vocês com a peça aí Eu já volto com vocês com a peça aí Eu já volto com vocês com a peça aí Eu já volto com vocês com a peça aí Fala galera Bom, essa aqui é a peça O jeito que ela ficou Ela ficou com alguns defeitinhos aqui Mas não é nada demais Não vai influenciar em nada O que a gente quer fazer Porém Eu cometi um erro aqui Nessa peça e em todas as peças Porque a varetinha Ela não entra nos buracos Se eu for tentar colocar aqui Se eu for uma varetinha Ela vai entrar Mas duas Ela não vai entrar Porque a A varetinha Ela tem A grande maioria delas Tem 3.5 3.4 milímetros E o desenho Eu fiz com 3 milímetros E o desenho eu fiz com 3 milímetros Deixei uma folguinha Lógico Mas Se eu for colocá-las aqui Do jeito que está Ela vai entrar Mas não vai ter espaço para cola Então Nos próximos Nas próximas impressões Eu vou corrigir Esses buraquinhos Aqui Vou colocar um Um buraquinho Um pouquinho Coisa maior Né Para a gente conseguir Ter Um espaço Para cola também Né Tchau 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 Bom pessoal Aqui está As peças As peças que a gente já imprimiu Né Aqui está a pecinha central Lá Dos tirantes Né Eu já tinha mostrado para vocês E aqui a peça número 1 Peça número 2 E as peças número 3 Né A peça número 3 Deu para a gente Fazer várias Peças iguais Porque eu consegui usar O mesmo modelo aí Para Dois tipos de conexões Diferentes Lá na nossa Treliça Né Então Deu para Otimizar aí A impressão Porque eu imprimi As 8 peças De uma vez só A A impressora Está trabalhando aqui Ó Veja só Ela está imprimindo Essa aqui É a peça Número 4 Ela está Em 2% A impressão Eu acabei de colocar Essa peça Para imprimir E essa é a velocidade Da impressora Galera Vocês veem No time lapse Parece tão rápido Né Mas uma peça Dessa daqui Vai demorar Mais ou menos Aí umas 4 Ou 5 horas Para ficar impresso Então imagine Manter Essa mesa Aqui ó Ela está Super quente Está a 100 graus E o bico Também O bico ali ó Ele está A 230 Graus Então Um gastinho De energia Mais ou menos Aí para manter Toda essa Temperatura Né Eu nem quero ver Quanto que vai vir De energia Mas enfim É tudo Para o bem Do canal Então galera Está dando Bastante trabalho Fazer essa série Vão ser Aproximadamente 60 horas De impressão Para imprimir Todas as peças Mas eu acho Que vai ficar legal Porque Apesar De eu Ter a preocupação Com o peso Porque uma das regras É não passar De 3 quilos Mas eu acho Que isso aqui Vai dar Para a gente Economizar Bastante cola Né E a cola Também Aquela cola Tipo hipóxia Bem pesada Então Com isso aqui A gente vai Conseguir economizar Então uma coisa Vai acabar Compensando a outra Certo? Então é isso aí E aí Tchau Tchau Tchau